O Parque de Exposições de Goianápolis foi todo reformado para a realização desta grande festa, que celebra a produção do tomate, responsável por 80% da economia da cidade. Foram cinco dias de muita agitação, reunindo cerca de 30 mil pessoas. Voltamos aí com o intuito de fazer uma grande festa, é o que está acontecendo aí, e a gente tem essa responsabilidade muito grande, de formar a 37ª Festa de Tomate e trazer isso para a nossa cidade, para os visitantes que aqui acompanham o Parque de Exposição, se torna uma responsabilidade muito grande. Goianápolis é responsável por 70% da produção de tomate de mesa colhido no estado. São quase 900 mil toneladas por ano. Por isso, a cidade se orgulha do título de Capital do Tomate. Capital do Tomate ainda é muito forte e isso vem de gerações em gerações. Eu mesmo sou a quarta geração de produtor de tomate. Tem orgulho? Muito orgulho por isso, muito, muito. Tomate aqui em Goianápolis sempre foi o carro-chefe. É o que sempre comandou a cidade, ainda é a fonte de renda mais importante do município. E a gente pretende agora construir um distrito industrial para oferecer mais condição aos empresários que quiserem instalar aqui em Goianápolis. Nos últimos três anos, devido à pandemia, a festa do tomate deixou de ser realizada em Goianápolis. Quem mora na cidade já estava ansioso para ver toda essa movimentação de novo. Estava todo mundo com saudade da festa, porque todo ano tem muitos anos de festa aqui. Eu tenho 33 anos que moro aqui, nunca falhei nenhum ano. Esses dias estão sem festa, esses anos, né? Está de parabéns. Está tudo lindo, os tomates muito bonitos, né? O tempo ajuda, né? Que está fresco. Nós estamos amando a festa. Eu estou apaixonada, é incrível a festa aqui. Vale a pena mesmo? Vale a pena. A festa do tomate aqui em Goianápolis começou em 1984 e era basicamente um festival apenas para os habitantes aqui da cidade. Só que ela foi crescendo, foi evoluindo e se transformou em uma das mais importantes do estado de Goiás. Neste imenso painel estão em exposição todas as 36 rainhas desta festa que têm um papel importantíssimo para a divulgação da cidade para o Brasil inteiro, inclusive a Liliane. No ano que vem, sua foto vai estar aqui, né? Vai sim, e é uma honra para mim estar aqui representando a minha amada cidade que tem uma cultura atrelada aos campos. As tradições que são mantidas até hoje nessa festa tão bonita é um exemplo delas. E eu estou muito feliz por isso. Você já tem a noção da responsabilidade? Bom, parece que ainda não caiu minha ficha. Está caindo aos pouquinhos porque é muita emoção. Eu fiquei muito emocionada no dia que eu ganhei. Assim, a gente está ali, né? Para ganhar, porém, a gente está esperando de tudo. E quando eu ganhei foi uma honra para mim, mas agora minha ficha está caindo sim. É uma responsabilidade muito grande e eu estou pronta para assumir essa responsabilidade. Durante a festa, além do tomate in natura, os visitantes foram atraídos por doces tradicionais produzidos na cidade. E nem precisa falar qual o ingrediente principal. Eu juro que eu nunca provei uma balinha de tomate. E agora vem o suspenso. Coloca a musiquinha para mim. Bom. Lembra muito o tomate. Lembro, sim. É a balinha de tomate? É a balinha do tomate, é. Não lembrasse tomate, lembrasse o quê? É, muito gostosa ela. Brincadeira à parte, deliciosa, viu? É, essa balinha, assim, é uma tradição, toda festa a gente faz. A balinha, a geleia e tem também o doce. Eles ensinam também na embalagem como produzir a balinha. É, e todos a gente está colocando a receita aí, para que as pessoas possam fazer. E o evento reuniu também diversos artistas famosos, que animaram todos os dias da festa do tomate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.